E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, ganhar mais saúde, ganhar não né porque não existe almoço grátis, mas conquistar mais saúde desenvolver sua saúde pra ter mais autonomia física, mental ser uma pessoa de fato mais saudável e nesse vídeo eu estarei comentando sobre o magnésio, seus principais benefícios o que sua deficiência causa, enfim, o básico do que você precisa saber sobre esse nutriente fundamental, que ele é um dos nutrientes mais abundantes do nosso organismo, se eu não estiver enganado é o quarto mais abundante enfim, ele é um nutriente que age de forma direta em mais reações do nosso organismo ele participa em 350, 400 reações pra mais de reações bioquímicas e fisiológicas ou seja, olha só o quanto ele é importante para o nosso corpo isso é, que ele age de forma direta, sem contar que ele age de forma indireta também e acontece que mais de 80%, mais de 90% da população mundial é deficiente se você é brasileiro, principalmente se você mora no Brasil você pode suplementar de olho fechado porque é um nutriente totalmente, absolutamente seguro qualquer excesso dele vai ser excretado na urina e nas fezes e o problema é que se você tem deficiência você vai, no mais longo prazo, piorando cada vez mais sua saúde por um nutriente que é absolutamente seguro, que não tem problema de excesso pra você ter uma hipermagnesemia é apenas só por suplementação, digamos assim, intravenosa ou seja, direto na corrente sanguínea e isso só é possível no hospital com o médico então provavelmente você nunca vai ter excesso de magnésio se for pra suplementar por cápsula ou por pó qualquer excesso disso é excretado na urina e nas fezes então pode ficar tranquilo e enfim, os benefícios do magnésio vão muito além do que os benefícios para os ossos e tudo mais ele tem inúmeros benefícios para a parte cardíaca, metabólica do coração tanto é que ele é um dos nutrientes que faz parte da solução de Sinatra que é um dos cardiologistas mais renomados mundialmente justamente pelos seus efeitos na saúde do coração casos de arritmia, boa parte das pessoas com arritmia curam apenas suplementando magnésio porque ele é um nutriente fundamental para regular o ritmo, o ciclo, as batidas do nosso coração então enfim, fora vários outros benefícios ele contribui para melhorar a sensibilidade à insulina prevenindo contra o diabetes e quem já tem, melhorando o quadro de diabetes tanto é que minha mãe mesmo, ela começou a suplementar ela fez algumas mudanças simples no dia a dia e juntou com uma suplementação de vitamina D e magnésio e a glicemia dela foi de 130 para um nível de 100 ou seja, melhorou em 30 pontos no exame e uma parte disso, óbvio, é com a suplementação de magnésio mas beleza, você pode falar ah Wesley, mas tá, ela tirou pão, tirou industrializados durante a semana e tudo mais que sim, é a mudança mais relativa, mais significativa só que se você está duvidando desses benefícios do magnésio não faça mudança nenhuma só acrescente o magnésio na sua cota diária do seu dia a dia, digamos assim e faça, refaça a glicemia aí após dois meses, três meses que você vai perceber melhoras também nesse quesito e aí enfim, o magnésio também tem ações fundamentais para a parte neurológica, para a parte emocional aliás, a deficiência de magnésio é uma das deficiências nutricionais mais associadas com problemas emocionais como ansiedade, estresse, depressão enfim, esses casos, ansiedade ou depressão leve ou moderada muitos casos melhoram de forma substancial até precisando retirar o remédio apenas com a suplementação de magnésio óbvio que eu não estou falando para você parar seu tratamento com psiquiatra, psicólogo ou o que quer que seja mas que você pode lançar mão de um recurso natural de um suplemento, de um nutriente essencial que todo mundo é deficiente e assim reduzir a dose do seu medicamento ou até tirar o medicamento dependendo da gravidade do seu problema específico enfim, e acontece que o magnésio também é fundamental para a saúde renal, para a saúde intestinal regulando aí quem tem diarreia regulando para não ter esse problema quem tem constipação principalmente regulando para ter uma atividade intestinal aí regulada e saudável enfim, o magnésio ajuda em vários quesitos na nossa saúde sem contar que ele contribui também para melhorar a digestão a saúde gastrointestinal como um todo absorvendo mais nutrientes de forma geral e vários outros quesitos também e óbvio, ele também é fundamental para a parte óssea para a parte muscular, para a parte músculo-esquelética prevenindo contra problemas de artrite, artrose, osteoporose, osteopenia entre outros problemas decorrentes da velhice na parte músculo-esquelética e acontece que na verdade ele é até mais importante do que o cálcio isso porque é raríssimo as pessoas que de fato precisariam suplementar cálcio quando são diagnosticadas com problemas de osteoporose, artrose ou algo do tipo e acontece que mesmo as pessoas que suplementam cálcio o ideal é que elas suplementassem vitamina D, magnésio e K2 juntas isso porque cada um vai ter uma ação específica em sinergia com o cálcio para potencializar os benefícios dele e não causar nenhum malefício o magnésio, por exemplo ele vai ter a ação de fixar o cálcio no osso e segurar ele no osso para que seja menos cálcio excretado ou seja, você vai não só absorver mais cálcio usar o cálcio da maneira mais adequada fixando ele no osso mas também evitando que maior quantidade dele seja excretado na urina, nas fezes ou seja, você no geral vai ter uma saúde óssea melhor enfim, o magnésio também tem ação antioxidante natural tem ação analgésica tanto é que para crianças, pessoas que têm febre ele serve como um antitérmico natural seja passando creme de magnésio, óleo de magnésio a pessoa, por exemplo, está lá com uma febre de 38, 38,5, 39 momentos depois que passa o creme de magnésio o óleo de magnésio a febre começa a reduzir porque o magnésio tem essa ação analgésica essa ação antitérmica enfim, já está mais que incomprovado então quando você estiver com um resfriado com uma gripe, com uma febre obviamente, se for algo muito grave vá para o hospital mas se for algo leve, 38, 38,5 e tudo mais use um creme de magnésio, um óleo de magnésio porque assim você não vai estar agredindo seu figo com paracetamol, tipirona, entre outros medicamentos e enfim, vai estar tendo o mesmo efeito acontece também que o magnésio é um dos nutrientes mais fundamentais para questões de epilepsia, de convulsões pessoas que apresentam esses tipos de sintomas de saúde, de doença na verdade muitas delas, a extrema maioria é por deficiência de magnésio então muitos desses problemas podem ser resolvidos ou amenizados com a suplementação de magnésio só para você ter um parâmetro de comparação da diferença se você analisar a água que você bebe elas vão ter ali entre 5 a 20mg por litro de água ou seja, se você bebe 3 litros por dia você vai ter de 15 a 60mg de magnésio isso não bate nem a dose mínima diária recomendada e enfim, só que no Japão a quantidade é bem maior a quantidade é no mínimo 90mg por litro de água ou seja, se você beber os mesmos 3 litros de água aqui e beber os mesmos 3 litros de água lá a diferença é absurda lógico, não em um dia que você vai sentir mas se você viver um tempo aqui e um tempo lá a diferença já vai ser um pouco considerável nesse quesito só por esse fator sem contar também que a água de forma geral lá é mais pura, com menos toxinas menos substâncias tóxicas então enfim, é um conjunto de fatores mas óbvio, se você vive aqui no Brasil você tem que fazer o melhor de acordo com o que você vive aqui então procure consumir água mais pura da maneira possível mais rica também nos nutrientes e sem contar também suplementando porque por mais rica que seja a água você ainda não vai conter a quantidade mínima de magnésio que é no mínimo aí, para qualquer pessoa, 400mg por dia essa dose você pode suplementar de olho fechado por meses, por anos que vai ficar tranquilo vai ser uma dose ideal recomendada pelos principais especialistas como uma dose mínima para ter todos os benefícios do magnésio claro, se você tiver condição de suplementar ainda mais 500, 600, 800 melhor ainda mas o magnésio de forma geral ele é de acordo com o peso da pessoa então se você é uma pessoa de 50kg a não ser que tenha um acompanhamento médico não consuma aí mais de 800, 900mg por exemplo outro quesito também é que o magnésio ele é fundamental para o ciclo de Krebs se você lembra de quando você estudou biologia no colegial você vai lembrar que o ciclo de Krebs é o ciclo do nosso organismo que produz a molécula de ATP as moléculas que nosso corpo utiliza como energia ou seja, se você tem deficiência de magnésio esse ciclo vai ficar prejudicado nas suas reações ou seja, você vai ser uma pessoa com fadiga com cansaço, com indisposição com sono de menor qualidade e vários outros quesitos que vão atrapalhar a sua produtividade no seu dia a dia enfim, a forma como você vive a vida então sim, tem pessoas que com fadiga com anemias, digamos assim com cansaço crônico com disposição que só por suplementar magnésio já resolve primeiro porque ele por si só já melhora a qualidade do sono deixando mais fácil que a pessoa atinja as fases mais profundas regenerativas do sono mas também dando mais disposição menos fadiga porque ele age de forma direta nas reações do ciclo de Krebs produzindo ATP que é a molécula de energia então ele causa realmente uma cascata de reações benéficas no nosso dia a dia tem ainda mais uma porrada de benefícios para citar para vocês só que o vídeo já está ficando um pouco longo então vou estar fazendo aí parte 2 talvez parte 3 sobre os benefícios gerais do magnésio e enfim, ele é fundamental para a saúde como um todo acredito que através desses benefícios você já tenha percebido que ele é realmente fundamental para quem quer ter uma qualidade de vida de excelência por mais variada e orgânica que seja a sua alimentação você não vai ter os níveis ideais de magnésio então é importante que qualquer pessoa suplemente vitamina D e magnésio são dois suplementos básicos que qualquer pessoa pode suplementar de olho fechado porque todo mundo é deficiente e acontece que se você tem uma alimentação realmente muito saudável você pode até não ser muito deficiente mas você vai estar nos níveis normais e não nos níveis ideais e assim, você vai viver muito bem se você tiver uma alimentação muito saudável só que você pode viver muito melhor se você tiver os níveis ideais otimizados de cada nutriente através da suplementação em conjunto em associação então faça o melhor possível dentro das suas condições dentro das suas circunstâncias que você vai sentir a melhora dia a dia semana a semana e vai realmente poder viver a vida da melhor maneira possível ok? se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu deslike comente o que você gostou o que você não gostou compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para eles conhecerem sobre os benefícios do magnésio poder adicionar esse suplemento dentro das condições de cada um na quantidade de cada um e realmente poder melhorar a qualidade de vida de forma geral ok? sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo galera falou tchau Tchau, tchau.